A assinatura do convênio envolvendo a Prefeitura de Tubarão e a Sergal tem o objetivo de firmar uma parceria para melhorar a prestação de serviço que é custeada pela COSIP. Para o consumidor não terá alterações. A determinação é da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, baseado na Constituição Federal. Os municípios que ainda não firmaram esta parceria terão que se adaptar ao procedimento. Essa legalidade para esse procedimento está na Constituição, no artigo 149-A. Através dele o município criou a sua lei própria, a lei orgânica do município. E com este resultado de hoje, completam-se as nossas obrigações. Apesar de não haver alterações no que diz respeito ao consumidor, as faturas de energia serão entregues com um comunicado com a informação. Para os representantes da Sergal, a assinatura do convênio não altera o serviço que a cooperativa vem desenvolvendo no município. O trabalho de manutenção da iluminação pública, a Sergal mantém sempre uma alta qualidade. Existe lá um telefone 0800, 0800 702 2828, permite o associado da Sergal, o usuário da Sergal, efetuar a ligação e exigir a iluminação pública de acordo com a lei. Para o prefeito Manuel Bertoncini, a assinatura do documento reforça a parceria entre as duas instituições e traz transparência no trabalho, tanto da prefeitura quanto da Sergal. A próxima cooperativa que será firmada a parceria é a Corcel de 13 de maio. A importância da assinatura desse convênio com a Sergal, convênio esse que nós também estamos em tratativas com a cooperativa de 13 de maio, é justamente no sentido de melhorarmos ainda mais o atendimento ao público, ao consumidor, garantindo uma segurança maior, com uma qualidade melhor da iluminação pública, e também dando uma transparência maior. na exigência maior.